Samba Eu quero mais água, mas não quero temporal Eu quero a terra, mas não quero sufocar Eu quero mais ar, mas não quero vendaval Que me leve pra longe daqui, que te leve pra perto de lá Nos deixa pagando assim, sem saber o que vai dar Será que isso é samba? Será que é samba isso aí? Você sabe tudo, então me ajuda a descobrir Será que isso é samba? Será que é samba isso aí? Você sabe tudo, então me ajuda a descobrir Meu samba é assim, não é feito pra você Ele é feito para mim, só pra mim Meu samba sem enredo, meu samba sem medo Mas eu ainda não sei se é um samba ou se é um desrespeito Será que isso é samba? Será que é samba isso aí? Você sabe tudo, então me ajuda a descobrir Será que isso é samba ou se é um desrespeito Será que isso é samba ou se é um desrespeito